Foda-se esse cara que é fã de Digimon, o nome dele era Yuri, desevoluiu pra Agumon E do mesmo jeito na roda você apanha, mesmo mandando suas decoradas ainda sabe que não ganha E agora o Agumon começa a sonhar, mas vai lá pega sua maconha, mesmo assim não vai ganhar Manda improvisada a joelha e pede para o seu Deus, mas ele mata você e todos os seus Porque são hipócritas e não tem um espírito limpo, por isso que ainda eu te destruo usando simplesmente o que eu grito E eu grito pra todo mundo que tá longe de ouvir, e agora o Agumon eu começo a diminuir, diminuindo você sabe Que você perde o seu espaço, espaço, e toda vez que você perde espaço você toma um novo esculacho Tá ligado meu mano, eu faço freestyle sorrindo, todo mundo, não precisa gritar, todo mundo tá te ouvindo O bagulho é muito louco, é o mascão no Big Big, troca seu nome pra MC, pega pra Pig Aqui o Agumon faz a prosa, pinta que faz cosplay de Madibu sem pintar de rosa O que eu mando a improvisação, veja como eu mato aqui você na sessão E o bagulho é muito louco, a rima descola, e aqui na agora eu acola Tá ligado meu mano no proceder, quem disse que eu preciso desevoluir pra ganhar de você? Meu mano tá ligado que aqui é rima constrói, aqui é rima porra, não play gaud de playboy Quem aqui agora te matou sou eu, meu mano tá ligado que eu não sou estorfo Big Hero vulgo nariz de porco Meu mano tá aqui na improvisação, veja como eu chego e te mato na sessão E o bagulho é muito louco, vai tomando o cu no proceder Sua camisa é igual a minha internet, 3G Eu faço improvisado, veja como aqui agora eu te mato E o bagulho é muito louco na sessão de improvisação Eu sou o Agumon mandando som, tá ligado que você não é, mas não é meu irmão E aqui meu aliado, veja como eu faço improvisado Me chama de Peppa Pig e ainda fala que eu tenho nariz de porco Mas no final o Agumon é o cara que sai morto Porque na sua ideia e na mente você já apodreceu O Agumon é o cara mais lixo que aqui já apareceu Se liga que aqui pode ser que não é playground Mas eu brinco com a sua cara como se fosse underground Não é playground, mas agora eu te conto um segredo Não é playground e a sua mente começa a ser meu brinquedo E eu tô brincando com ela como se você fosse um aprendiz E ainda fica simplesmente no dia que me diz 3G é o caralho, sua internet é lenta E a sua mente é tão fraca que o meu rap não aguenta Agora se liga que até o meu celular é 4G Então eu te mando um rap só pra destruir você Ooooooooh Ai estaru né